As I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil Cause day is my light and my salvation, Babylon O guard achou um cigarro estranho e falou que era meu Eu disse se você achou um cigarro, o cigarro é seu Ele então quis me levar pro delegado esclarecer Para bolas, se você achasse um milhão de dolares, de quem será que a grana iria ser? Para bolas, se você achasse um milhão de dolares, de quem será que a grana iria ser? Qual é? Galam galam galam, quem será que a grana iria ser? Por que? Legume Han, fraca Qual é? Galam galam galam, quem será que a grana iria ser? Por que? Chana Tiba Milano Eu sempre entro nessa, meu bem, não sei qual a explicação Acho que é meu cabelo, a galera pensa que eu sou doidão Só deixei embaraçar meu cabelo pra ficar maneiro Agora só passa por mim um tamborão, duas velhinhas, qualquer um já grita logo maconheiro Agora só passa por mim um tamborão, duas velhinhas, qualquer um já grita logo maconheiro Ou o que? Traga-me o qual é? Galam galam galam, quem será que a grana iria ser? Por que? Legume Han, fraca Traga-me o qual é? Galam galam galam, quem será que a grana iria ser? Por que? Adios Sou avião, não sou maconheiro Eu só pedi um cigarro na mesa do bar E o pé da gente, saiu o gerente Traz uma morra de pipa pra gente queimar Rega, qual é? Cala, 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 cala Se o casalasta, por quê? Tem como enrola Rega, qual é? Cala, 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 cala Eu sempre entro nessa Meu bem, não sei qual a explicação Acho que é meu cabelo Aquela era a prensa que eu sou doida Só deixei embaraçar meu cabelo Pra ficar maneiro Ora, só passa por mim um tamborão Duas velhinhas, qualquer um já grita logo maconheiro Ora, só passa por mim um tamborão Duas velhinhas, qualquer um já grita logo maconheiro Rega, qual é? Cala, cala, cala Se o casalasta, por quê? É com o miro Rega, qual é? Cala, cala, cala Se o casalasta, por quê? Já não te babila Rega, cala, cala, cala Se o casalasta, por quê? Maconheiro Rega, cala, cala Cala, cala, cala Se o casalasta, por quê? Rega, cala, cala Quem é que trouxe ziriguidum? A cundum Fazendo um tremendo zum 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 A cundum Tô mexendo sim A cundum que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Você agora vai dançar O misturado Reggae, cala O chanchado Vem que o bicho vai pegar No som da gente Não existe diferença Você dança Você pensa Você vai te misturar Mas quem é que trouxe ziriguidum? A cundum Fazendo um tremendo zum 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 A cundum Tô mexendo sim A cundum que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Mas tô mexendo sim A cundum que tá chegando Tô mexendo sim A cundum No som da gente Não tem rei, não tem rainha Só tem maria, farinha Que o negócio é balançar Balança pobre, rico, menino E menina Esse som é gasolina Que não deixa mais parar Mas quem é que trouxe ziriguidum? A cundum Fazendo um tremendo zum 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 A cundum Tô mexendo sim A cundum que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Tô mexendo sim A cundum que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Olho no olho Você mexe do seu jeito Não tem certo nem direito Dança quem quiser dançar Qual é a cumpade Quer saber toda a verdade E a menina Do teu lado Tá doidinha Pra cundar A cundum A cundum Tô mexendo sim A cundum Que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Tô mexendo sim A cundum Que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Eu canto rock Canto reggae No pandeiro Se suinga é brasileiro Ninguém para de dançar Ainda mais Se o acundum Tiver tocando Você pode ir preparando Que esse bicho vai pegar Vai, maré A cundum Oi, fazendo um tremendo zum 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 A cundum Tô mexendo sim A cundum Que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Tô mexendo sim A cundum Que tá chegando Tô mexendo sim A cundum Mas quem é que trouxe o ziriquidum A cundum Oi, fazendo um tremendo zum 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 A cundum O dão bomba De procuro o cundum A cundum A morena mexendo Mata um A cundum Mas quem é que trouxe o ziriquidum A cundum Ai, fazendo um tremendo zum 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 A cundum A morena mexendo Mata um Quem é que trouxe o ziriquidum Quem é que trouxe o ziriquidum Quem é que trouxe o ziriquidum Mas tô mexendo sim A cundum Que tá chegando Tô mexendo Fui passear na roça Encontrei Madalena Sentada numa pedra Comendo farinha seca Olhando a produção A trícola E a pericuária Madalena chorava Sua mãe consolava Dizendo assim Pobre não tem valor Pobre é sofredor E quem ajuda é senhor do bonde Entre em B, só em B Há um recurso, Madalena Entre em B, só em B Há uma santa por seu nome Entre em B, só em B Vai na próxima capela Aceite uma vela Pra não passar fome Entre em B, só em B Há um recurso, Madalena Entre em B, só em B Há uma santa por seu nome Entre em B, só em B Vai na próxima capela Aceite uma vela Pra não passar fome Ô-mã-mã-mãe Ô-mã-mãe Ô-mã-mã-mãe Madalena Beijo, só em B Ô-mã-mãe 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 Madalena 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 Fui passear na roça Encontrei Madalena Sentada numa pedra Comendo farinha seca Olhando a produção agrícola E a perdoária Madalena chorava Sua mãe consolava Dizendo assim Pobre não tem valor Pobre é sofredor E quem ajuda é senhor Todo mundo Entre em B, só em B Há um recurso, Madalena Entre em B, só em B Há uma santa por seu nome Entre em B, só em B Vai na próxima capela Acende uma vela Pra não passar fome Entre em B, só em B Há um recurso, Madalena Entre em B, só em B Há uma santa por seu nome Entre em B, só em B Vai na próxima capela Acende uma vela Pra não passar fome Entre em B, só em B Há um recurso, Madalena Entre em B, só em B Há uma santa por seu nome Entre em B, só em B Vai na próxima capela Acende uma vela Pra não passar fome Entre em B, só em B Há um recurso, Madalena Entre em B, só em B Há uma santa por seu nome Entre em B, só em B Para a próxima capela, acende uma bela Pra não passar fome Oh, Madalena entre o berço e o berço Oh, Madalena entre o berço e o berço Ei, Lua, Dragonite, me leva de novo, amor Pra qualquer lugar com você eu vou Tchau, amém Dragonite, dança comigo nessa noite em paz Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Quando olhei você, eu falei pra mim Ela é sensual Linda ali na praia, é o calor de uma fogueira anual Dragonite, dança comigo nessa noite em paz Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Quando for verão, vou levar você Pra ver a lua no arraial da ajuda Vou descer as dunas do Genipapu Cair na savassa Pela praia dos inglesos Chegar e entrar nos reis Onde seu amor me guia Uma luz e um farol fazendo a noite em dia Dragonite, dança comigo nessa noite em paz Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Quando for verão, vou levar você Pra ver a lua no arraial da ajuda Ver o fogo do sol, lá no arcoador Num tri elétrico em Salvador Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Dragonite Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Dragonite 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 Dança comigo, fica comigo, eu te quero mais Dragonite, dança comigo nessa noite em paz Dragonite, fica comigo, eu te quero mais Dragonite, Dragonite Dragonite, Dragonite Dragonite Oh, cantar, me leve a sua saudade Vou cantar para ver se o meu cantar Me leve a sua saudade Oh, cantar, me leve a sua saudade Vou cantar para ver se o meu cantar Me leve a sua saudade Quando eu cheguei aqui Eu não tinha amor Eu não tinha casa Eu só tinha uma guitarra Ainda não era cantor Um sotaque estrangeiro Bem fácil de se notar Um coração brasileiro Minha emoção já se perdeu de vista A vida é muito louca E pra viver preciso ser um pouco artista Longe de você o mundo é muito triste Mas não tenho medo de sentir saudade Meu coração resiste Eu vou ficar pra conquistar essa cidade Mas eu não quero dinheiro Eu só não quero é sofrer Eu só preciso é de você De você, de você, de você, de você, de você Mas eu não quero dinheiro, eu só não quero é sofrer Eu só preciso é de você, de você, de você, de você, de você Vou cantar, levei sua saudade Vou cantar, parabéns, o meu cantar Levei sua saudade Vou cantar, levei sua saudade Vou cantar, parabéns, o meu cantar Levei sua saudade Eu não preciso de dinheiro, eu só preciso do teu cheiro Eu sou um inglês brasileiro, essa flor do teu café A santa lhe arrastou no terreiro, levantando com a poeira Essa coisa brasileira Seu beijo de mel ficou na minha boca Minha emoção já se perdeu de vista A vida é muito louca e pra viver preciso ser um pouco artista Longe de você o mundo é muito triste Mas não tenho medo de sentir saudade Meu coração resiste, eu vou ficar pra conquistar essa cidade Mas eu não quero dinheiro Eu só não quero é sofrer Eu só preciso é de você, de você, de você, de você, de você, de você Eu só preciso é de você, de você, de você, de você, de você Mas eu não quero dinheiro Eu só preciso é de você, de você, de você, de você, de você Eu só preciso é de você, de você, de você, de você, de você Mas eu não quero dinheiro E ela me disse que eu me chamo Juvenal E depois uma louraça, amor, à primeira vista Sabe o que me aconteceu? Vou parar no analista Ela me disse não E me trocou por outra mulher Baranga Zona Sul E abalou Bambu Seu zé Ela me disse não E me trocou por outra mulher Baranga Zona Sul E abalou Bambu Quando eu falo qualquer coisa 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 É porque não sei falar O meu pai bem que dizia Você tem que estudar Burro quando fica velho É medida pensador De repente não tem jeito Se reflete no amor De primeira foi um groto De beijar na boca e tal E no fim ela me diz Eu me chamo Juvenal E depois uma louraça, amor, à primeira vista Sabe o que me aconteceu? Vou parar no analista Ela me disse não E me trocou por outra mulher Baranga Zona Sul E abalou Bambu Seu zé Ela me disse não Ela me disse não E me trocou por outra mulher Baranga Zona Sul E abalou Bambu Seu zé Ela me disse não Ela me disse não Ela me disse não Ela me disse não Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí 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 Oh mãe, o que te faz ficar do lado do meu pai? Vamos andar livre no Hawái Se você quer pegar carona nessa a gente vai Vamos andar livre no Hawái Seu amor é duvida, paixão na certa nunca trai Vamos andar livre no Hawái Exatamente como a onda a vida vem e vai Vão mãe, vão mãe, vão mãe Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí Mãe, eu decidi Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí De dia rola, surfe a noite a gente se distrai Vamos andar livre no Hawái Pele morena permanente a cor que satisfaz Vamos andar livre no Hawái Essa baiana vai cair no meu swing vai Vamos andar livre no Hawái A gente sempre pode começar de novo em paz Vão mãe, vão mãe, vão mãe Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí 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 Mãe, eu decidi Mãe, eu decidi Eu vou morar no Havaí 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 Mãe, eu decidi Mãe, eu decidi Fico fora do ar Perco o sentido Faço contigo tudo que imaginar Você, garota, mexe o meu libido Fico louco querendo te tocar Você me deixa tonto com seu olhar E eu não sei onde e quanto isso vai parar Falam que é perigoso esse amor Logo agora que estou sonhando Me pediram pra evitar Só um louco vai te amar Estou ficando louco Louco, louco, louco Louco de atar Estou ficando louco Louco, louco, louco Louco, louco Louco, louco Sem parar Estou ficando louco Louco, louco, louco Louco de atar Estou ficando louco Louco, louco, louco Louco, louco Sem parar Fecho meus olhos Sinto você comigo Como o sangue nas veias sinto correr Vejo você por dentro do seu vestido Do que eu preciso seu corpo vai saber Você me deixa tonto com seu olhar Eu não sei onde e quando isso vai parar Falam que é perigoso sonhar Quantos loucos estão voando Mas eu vou desarvorar Essa noite eu vou pirar Estou ficando louco, 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 louco de atar Estou ficando louco, 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 louco sem parar Estou ficando louco, 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 louco de atar Estou ficando louco, 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 louco sem parar Você me deixa tonto com seu olhar Eu não sei onde e quando isso vai parar Falam que é perigoso esse amor Logo agora que estou sonhando Me pediram pra evitar Que só um louco vai te amar Estou ficando louco, 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 louco de atar Estou ficando louco, 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 louco sem parar Estou ficando louco, 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 lou Ela é tão criança, ela é tão menina Mas ela me beija, o meu corpo fica quente Quando ela dança, a cabeça pira Ela é tão bonita, e não sai da minha mente Mas ela é a minha preta, ela é maioral Mas ela é a minha preta, ela é linda e sensual Mas ela é a minha preta, ela é maioral Mas ela é a minha preta, ela é linda e sensual Ela é princesa, fonte da beleza Aquele molejo mexe com o meu desejo Quando ela passa, toda passarela O corpo se ilumina, com a luz dos olhos dela Mas ela é a minha preta, ela é maioral Mas ela é a minha preta, ela é linda e sensual Mas ela é a minha preta, ela é maioral Mas ela é a minha preta, ela é linda e sensual Mas ela é a minha preta, ela balança, ela derruba a babilônia Quando ela ama, pega fogo, a minha ama, pente por cima Ela é lindisensual, o mundo inteiro quer se lambuzar nesse braço Mexe com soldado, capitão e general, se acostumar com a batina Tem doutor, passeando mal, a minha preta, ela é lindisensual E todo mundo quer pegar nesse tesouro Quando ela mova a babilônia, a babilônia, ela derruba a babilônia Come on, baby, baby Ela é princesa, fonte da beleza Aquele molejo mexe com meu desejo Quando ela passa, toda passarela Logo se ilumina, com a luz dos olhos dela Mas ela é a minha preta, ela é maioral Mas ela é a minha preta, ela é lindisensual Mas ela é a minha preta, ela é maioral Mas ela é a minha preta, ela é lindisensual Quando ela balança, ela derruba a babilônia Quando ela me ama, pega fogo em minha pele Mas ela é a minha preta, ela é lindisensual O mundo inteiro quer se lambuzar nessa merda Se tu mexe com soldado, capitão e general, se acostumar com a batina Ela é lindisensual Mas ela é a minha preta, ela é maioral E a minha preta, ela é lindisensual Alô? Oi, neném! Você acabou de ligar para o Disque Sexo Prazer total ao vivo Eu quero ser a sua companhia Quero ser o seu desejo Peça que eu vou realizar todas as suas fantasias Olha aí, moleque! Fica usando esse telefone toda hora, hein? Eu não tenho dinheiro pra pagar essa conta, não, hein, rapaz? Deixa de ser vagabundo, hein, ó! Marquinha de biquíni, bumbum perfeito Exuberante, escultural Corpinha adolescente, irresistível Rapazes, damas, para o casal Eu posso realizar as fantasias Te dar total satisfação Ensino coisas novas, prazer ao vivo É só fazer a ligação A Gisele, Camila, Karin, Karina A Sosa da Michele, pra que fazer você viajar? Esqueci que sou apenas um real Por um segundo de prazer que você vai me dominar Amor Fica ao meu lado agora, amor Você ligou para lábios de mel Peça, peça que eu farei tudo o que você quiser Marquinha de biquíni, bumbum perfeito, exuberante, escultural Corpinha adolescente, irresistível, rapazes, damas para o casal Eu posso realizar as fantasias, te dar total satisfação Ensino coisas novas, prazer ao vivo, é só fazer a ligação A Gisele, Camila, Karim, Karina, Suazada, Michele, pai, vem fazer você viajar Diz que sexo, apenas um real por um segundo de prazer que você vai me dominar Amor, fica a meu lado agora amor Amor, fica ao meu lado agora Amor, fica ao meu lado agora Amor, fica ao meu lado agora Amor, amor, amor Como é que você é? Extremamente linda, 1,65m, seios perfeitos, pernas grossas Bumbum enlouquecedor, 21 aninhos, safadinha, só pro seu delírio e confetinha Amor, fica ao meu lado agora 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 Mãe, por que você não me falou que havia dil e pílula e camisinha? Mãe, por que você não me falou que havia dil e pílula e camisinha? Eu não tenho culpa se você não tem mais paciência para conviver com a minha adolescência Me chamar de aborrecente, isso é simplesmente desculpa E também não adianta me prender em casa porque sou um bicho Sou do tom, um cutback, sou do rec, sou do surf E a galera sempre me escuta Então, viu mãe, eu já me apaixonei Fiquei com o meu amor, cê sabe o que é ficar Viu mãe, é só azaração É pura sedução Mas que isso é amar, mas que isso é amar Mãe, por que você não me falou que havia dil e pílula e camisinha? Mãe, por que você não me falou que havia dil e pílula e camisinha? Eu não tenho culpa se você não tem mais paciência para conviver com a minha adolescência Me chamar de aborrecente, isso é simplesmente desculpa E também não adianta me prender em casa porque sou um bicho Sou do tom, um cutback, sou do rec, sou do surf E a galera sempre me escuta Então, viu mãe, eu já me apaixonei Fiquei com o meu amor, cê sabe o que é ficar Viu mãe, é só azaração É pura sedução Mas que isso é amar, mas que isso é amar Viu mãe, olha o agumbum Eu não perco essa farra de jeito nenhum Viu mãe, olha o agumbum Eu não perco, não Olha o quê? Viu mãe, olha o agumbum Eu não perco essa farra de jeito nenhum Viu mãe, olha o agumbum Eu nem perco, não Mãe, 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 mãe Mãe, por que você não me falou Que havia deal e pílula e camisinha Mãe, por que você não me falou Que havia deal e pílula e camisinha Mãe, por que você não me falou Que havia deal e pílula e camisinha Mãe, por que você não me falou Que havia deal e pílula e camisinha Ela me disse oi Ela me disse oi Ela me disse oi Mas era pra me assaltar Ela me disse oi Ela me disse oi Ela me disse oi Mas era pra me assaltar Ela era homem Tava de peruca Me encostou um revólver gelado Na nuca exijo minha grana E eu mais rápido que uma bala Nem tentei negociar Entreguei meu relógio Deixei meu dinheiro E tirei minha roupa Ela disse não olha pra trás Correu e deixou a peruca E eu fiquei ali Com a peruca na mão Alguia cores Atrás do poste Quando chamei a polícia Nem quiser ouvir minha queixa Me levaram num camburão Por atentado ao pudor E eu que fui assaltado Responda a um processo sem fim E o maldito do delegado Pensa que eu sou Travesti Travesti Oi! 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 Ela me disse oi Ela me disse oi Bonitão Ela me disse oi Mas era pra me assaltar Ela me disse oi Ela me disse oi Mas era pra me assaltar Ela era homem Tava de peruca Me encostou um revólver gelado Na nuca exijo minha grana E eu mais rápido que uma bala Nem tentei negociar Entreguei meu relógio Deixei meu dinheiro E tirei minha roupa Ela disse não olha pra trás Correu e deixou a peruca E eu fiquei ali Com a peruca na mão Ai! Alguia cores Atrás do poste E eu fiquei ali Por quê? Com a peruca na mão Alguia cores Atrás do poste Quando chamei a polícia Nem quiseram ouvir minha queixa Me levaram no camburão Por atentada ao pudor E eu que fui assaltado Responda um processo sem fim E o maldito do delegado Pensar que eu sou Pra vestir? Ai! Polícia! Oi, Bonitão! Polícia! 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 Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Depois de ver as crianças Dormindo pelas calçadas Depois de olhar os mentigos Com frio nas madrugadas Depois de ler um jornal A nova corrupção Depois de ver a polícia Espancando o cidadão Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Acalmar minha ira De ver famílias com fome Eu quero ouvir essa noite Uma canção que me dome Pra ficar de bem comigo E inventar toda a história Olhar pra já no infinito E ver a nossa vitória Meu bem, eu só preciso de uma canção Que fale do direito do meu coração Que aponte o sonho em outra direção Que leve o sentimento em consideração Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Uma canção pra poder dormir E sonhar com você Uma canção pra poder dormir Uma canção pra poder dormir Ah, eu tô maluco 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 Hoje eu tô assinto de ponteira Tô um macaco sem mil de felicidade Não se assuste se me acharem na lixeira Com minha carteira de identidade Hoje eu tô querendo brincadeira De médico, de enfermeiro E se gritar eu truco Não confim da calça com a bunda Que eu não tô caduco Ah, eu tô maluco 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 Cai de boca na minha alegria Se era o que você queria Vem que eu tô danado Eu nem sei se vou chegar em casa Parece que eu tenho asa de tanto voado Já beijei, passei a mão de panda Capotei nessa suruba Ainda tô no lucro Não confunda a calça com a bunda Que eu não tô caduco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco A bundum é preta A bundum é branco A bundum é festa A bundum é o canto Do povo, da rua, é pecado santo A bundum é daqui, ó É da folia A bundum é reggae, é samba pop A bundum é raça A bundum é raça Maravilha Cai de boca na minha alegria Se era o que você queria Vem que eu tô danado Eu nem sei se vou chegar em casa Parece que eu tenho asa de tanto voado Já beijei, passei a mão de panda Capotei nessa suruba Ainda tô no lucro Não confunda a calça com a bunda Que eu não tô caduco Ah, eu tô maluco 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 Ah, eu tô maluco